O Supremo Tribunal Federal decidiu que testemunhas de Jeová podem recusar transfusão de sangue por motivos religiosos. Quem traz todos os detalhes agora para a gente sobre essa decisão é a Paola Cuenca. Muito boa noite para você, Paola. Boa noite para você também, César. E para quem nos acompanha, essa decisão foi tomada por unanimidade com base no direito à liberdade religiosa. Por conta dos princípios que são seguidos pelas testemunhas de Jeová, elas não aceitam receber transfusão de sangue. E é por isso, então, que os ministros decidiram que testemunhas de Jeová, maiores de idade, capazes e informadas, podem sim recusar um tratamento médico que envolva transfusão de sangue, caso de uma cirurgia, por exemplo. Nesse sentido, os ministros também definiram que se o tratamento alternativo, sem a transfusão oferecido pelo SUS, só estiver disponível em uma cidade ou estado diferente da do paciente, O poder público, então, pode sim arcar com os custos de transporte, hospedagem e estadia desse paciente para que ele consiga ter acesso até esse procedimento médico. Mas, olha, vale destacar que essa decisão do Supremo não permite que uma pessoa recuse a transfusão em nome de outra. Ou seja, pais não podem recusar a transfusão em nome dos filhos, ainda que esses filhos sejam menores de idade. O que acontece nesses casos, que está previsto pelo Supremo, é que se houver um tratamento alternativo eficaz, a depender da avaliação médica, os pais, então, vão poder optar pela segunda opção. César. Obrigado pelas informações. Nada mais justo. Todos nós temos que ter liberdade, seja lá qual for o motivo, de optar por um tratamento ou por outro. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.